A Sandra Nunes ficou em terceiro lugar na categoria Pessoa com Deficiência Intelectual. Ela não venceu, mas o espírito dela refletiu o que foi a terceira edição da Corrida Oficial de Itapevi. Uma mistura de alegria, solidariedade e muita emoção. Cada ano cresce mais, né? E valoriza os atletas das categorias aí, agora até fantasiado tem, né? E valoriza os moradores da cidade, a criançada, os especiais, os atletas visitantes. Então, que as outras cidades têm Itapevi como exemplo, né? Participaram da prova 2 mil atletas da nossa cidade e de todo o Brasil. O Wellington Silva, o Cipó, venceu a prova pela segunda vez em três anos na modalidade geral masculina. Enquanto Jaciane Barroso de Jesus subiu ao topo do pódio geral feminino. Cara, eu tô muito feliz. A prova em si foi muito forte. E eu sempre venho aqui, eu sempre sou a segunda colocada. E esse ano eu fui a primeira, graças a Deus. Os itapevienses também não fizeram feio. Marlon Santos venceu na categoria Morador de Itapevi, masculino. E Cirlane da Silva, na feminino. Cada um deles levou pra casa cheque de 2 mil reais. E o esporte, ele ajuda os jovens a se desviar do caminho que não é bom. E seria muito bom que todos pensassem dessa forma, né? Procurassem ir pelo esporte, né? É observar o esporte, praticar o esporte, pra ter uma qualidade de vida melhor. E também pra fugir de coisas desagradáveis que esse mundo aí proporciona. Você também pode ir se preparando para a próxima edição, em 2020. Até lá, você pode conferir o ranking da prova no site itapevi.sp.gov.br. Inspire-se! Queremos ver você correndo com a gente. Música Música